Vai aqui, aí, ó! Aí, ó! Ele come com a gente de repente, meu pai! O ser humano... O ser humano vai cair aí, tipo, tá só o... Tá mais pra dar isso, ó! Tá mais grande, hein? E aí, pai, ó! Vai no maior limite! É, não, 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 não! Hahahaha! O ser humano, pô! O ser humano, pô! O ser humano vai cair na cabeça! É ele, tá? Aí, ó! Aí, ó! Aí, aí, agora, aí, ó! Puxa pra cima, ó! Puxa pra cima, ó! Puxa pra cima, ó! revolution, os demais! C gernas, pô! A реально vinha prarar ali, ó! Hahahaha, Hahahaha! 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 Tinha que fazer de�que ruim até, ah! É gigante, no cara! Hiiiiisuu! Pega a Sarah, greater! Pegava a prafeitol! Vou pegar o mandinha Mandinha aí Tem mandinha não Não viu muito agora Tem mandinha aí sim Olha essa gravadora aí Aperteu o mandinha Aí Põe o mandinha aí Põe o mandinha aí Ele tá acabando Põe o mandinha aí Põe o mandinha